Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite Quem falar aqui é o Gênesis, o J.S. Galera, vim aqui hoje feliz Mostrar a vocês aqui Duas ninhadas Quase na mesma No mesmo dia foi, né Mas quase na mesma Sequência, né A TN 70 Ela pariu 15 leitão A DB pariu 16 Eu tava com medo do barrigão dela Mas já porque o bicho era Grandão, viu, graças a Deus Todos em paz, todos pariu bem Com saúde, é o que importa Né É Só Hoje foi minha mãe de Calferro Olha os procedimentos hoje, eu tava meio Somo, cansado Saí daqui ontem, três e meia da manhã Aqui das bairras Pariu A TN pariu de manhã São meio dia, né E a DB começou 11 horas, mais ou menos O tipo que vim, né E auxiliar o parque Começou ali a Os animais ali O São Zé ali A gente tá Saúde Aqui, ó Aqui, ó Tudo aqui, ó Aí, ali tem que ir a top, viu, galera Top de verdade Graças a Deus Todos com saúde Eita Vou mostrar pra vocês ali A DB A DB não Não deu tempo Pra fazer a grade Era pra domingo, né Ela pariu ontem Essa aqui era pra hoje Pariu ontem Vou mostrar pra vocês aqui A DB Show? Vou mostrar pra vocês Como não deu tempo eu montar a gaiola dela, ela ficou um pouco estressada ontem, deu um pouco de trabalho assim, antes do parto, no parto, graças a Deus, tudo correu bem, aí joguei aqui uma palha no chão, eu estou pensando em não montar a gaiola, deixar ela assim, deixar ela do tamanho da baia, a baia aqui é 2 metros e meio, se não me engano, não, acho que é 2 metros, vou até medir depois, talvez eu faça aqui uma creche aqui, ripada, olha. Aí como aqui hoje é dia de matança, toda a sua filha a gente mata a baia aqui para cortar amanhã, o porco amanhã, aí hoje está meio corrido, ela parou 16, só tem 15 tetas, é, joguei um lá para a tenda 70, ela tem 16 tetas, né, aí lá ficou 16 e ficou 15, invertei o papel de mãe aí, e foi engraçado, vou até contar lá, né, que ontem eu saí daqui, contei 14, a noite tinha 15, mas eu contei errado mesmo, que todos estavam com a presa cortada, eu cortei logo a presa para não machucar os tetas, né. Aí o que eu fiz aqui, é, joguei um para lá, né, como aqui tem 15 peitos, lá tem 16, eu joguei para lá, mais um daqui, né. É, pronto, está lá de boa, desde ontem, joguei ontem mesmo, deixei ele, mamar o colostro, mamou bem, aí eu joguei para lá, levei ele para lá. Pronto, amanheceu bem, tudo bem, graças a Deus, e estamos por aqui. Estamos por aqui. Vídeozinho rápido, só mostrar para vocês aqui as duas ninhadas, as duas entregadas que nasceu. É, galerinha, eu estou vendo aí, a galera está tendo muita visualização, mas, pouco like, e a galera tem que, é, não estão se inscrevendo. Dá uma forcinha aí, se inscreve, deixa o like, comenta. Outra coisa também legal, é, aqui, essa daqui, foi meio a meio, oito machos e oito feitos. Fêmea, lá dos 14 eu contei, oito machos, sete machos e sete fêmeas, eu vou até contar qual outro está passando, que lá tem 15, né, no caso foi 15. Alguns dos dois tem, tem oito, outros tem sete lá, machos e fêmeas, lá da 30 e 70. Aí, no caso aqui, foi oito machos e oito fêmeas, aí eu joguei um machinho para lá. Vou ficando por aqui, galerinha, deixa o like, que ajuda, ajuda bastante, forçou o seu canal. É, compartilha, deixa o comentário, segue, se inscreve aí no canal para dar uma força, beleza? Vou ficando por aqui que eu ainda vou esperar chegar os porcos de abate, da granja. Aí eu estou só esperando a ligação para eu receber ele na frente, eu vou com a rocinha receber. Show? Valeu, galerinha. Bom final de semana a todos aí e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.